Boa tarde, meus filhos, meus lindos, boa tarde, gente. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, aqui nós está bem, louvado seja Deus. Vê, Petinho, Petinho, Petinho. Ai, mamãe. Ai, mamãe. A Maria. Oi. Gente, deixa eu falar pra vocês aqui. Ontem vocês pediram muito, muito, muito o link pra vocês poderem entrar no grupo do WhatsApp também que eu criei pra vocês. Eu fiz um grupo do WhatsApp, gente, onde é um grupo aberto de feedbacks das seguidoras usando os produtos e dúvidas também, sabe? E aí eu fico conversando com vocês, tirando as dúvidas de vocês e tal. Então eu vou deixar aqui pra vocês o link se vocês quiserem entrar. Mas lembrando, gente, que esse grupo, ele tem regras, tá? Outros assuntos que não sejam sobre os produtos. Aí, infelizmente, eu vou ter que tirar a pessoa, remover a pessoa, né? Então eu vou deixar aqui pra vocês algum tempo, né? Se eu ver que tá enchendo muito o grupo, aí eu vou tirar os stories. Porque senão eu não consigo dar atenção pra todo mundo, né? Então, enfim. Eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Boa noite, minhas lindas, meus lindos! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Sim! Sim? Sim! O que você tá fazendo? Nada! O bebê dormir? Sim! É? Sim! E você, Nana? Tá bem! Também? Tá bem! Eu tô cuidando do meu filhinho! Filhinho! Quando estou subida por aqui, gente, é porque eu sempre estou trabalhando no WhatsApp, respondendo vocês, né? Tô fazendo muitas coisinhas por fora também, muitas coisas que eu tenho pra resolver. Ajeitei aqui a casa também. Minha sogra tava aqui, a Elana estudou também. É... Tava tentando postar vídeo pra vocês no canal, gente. Mas sem sucesso. Sabe o que acontece? O vídeo carrega, aí depois quando tá quase finalizando, ele volta tudo zero de novo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, sabe? Mas... Enfim, gente. Vou mostrar pra vocês aqui como que tá a casa, como que tá arrumadinha. Gente, olha isso. A casa tá tudo arrumadinha. Vou fazer um mini tour aqui pra vocês, ó. Cozinha limpinha. Hoje a minha sogra tava aqui me ajudando, né? Aí ela ficou aqui com a parte da cozinha. Também com as roupas, né? Fui lavando, ela foi estendendo e recolhendo e dobrando. E eu fiquei aqui com a parte de cima, sabe? Da casa. Aí tá tudo arrumadinho aqui também. Ó. Quartinho das crianças e do que eu lavei. Aqui também eu lavei a... Ontem eu lavei a sala. Hoje eu só bassei um paninho aqui. Ó, o Joãozinho tá ali, esse chinesinho. Maria aqui. E o pedinho tá ali. Brincânio. E a minha princesa também tá aqui brincando, né? E é isso, ó, gente. A casa bem... Oi? E a Lili. A Lili? É. E a casa tá só. Tudo bem arrumadinho, graças a Deus, né? A Lili. E aí